Por favor, atenção, vamos lá. Ai, 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 que babado. Nós temos duas pessoas trabalhando no nosso canhão de bombas. Vai. Quem são elas? Quem, o, está ali, o, o, o atirador, o, como é que chamou o que? Atirador. É o atirador? Acho que é. O atirador que fica atrás pra disparar é o Sandrão. Ah, entendi. A bucha do canhão é o Arno. E atenção. Será que vai ter? É hora de... Só veio um. Só, só. O outro faltou. O outro atirador, está lá na Inglaterra, tem que fazer o salvo de tiro lá pro príncipe que morreu. Ele está chegando. Vamos tentar de novo. Sim. Ainda não vem. Sem bomba, não está tendo a bomba. Não está tendo a bomba, a bomba é a gente que faz. Mas olha essa história, gente, de verdade. O marido de Inverso Sangalo... Que vergonha. Que poderia ter ficado quieto. Boca fechada, Judy? Não entra, mosquitos. Resolveu dizer que pegou Covid porque a empregada transmitiu a doença pra família. Ah, gente, que feio. Sim, mesmo, que feio. E aí depois, né, dessa repercussão negativa, aí o Daniel veio falar, errei ter afirmado aquilo. Eu falei que a Covid veio através da cozinheira. O meu grande erro foi ter falado isso. De forma alguma eu quis culpá-la. Eu posso afirmar que foi ela. Eu não posso afirmar que foi ela. Então eu deveria ter falado, ficado quieto, não falar que achava que veio dela. Até porque tem uma foto onde aparece essa tal cozinheira. E nessa foto dá pra se ter uma ideia se a culpa é dela ou não. Sério? Quer ver? Eu quero. Põe lá a foto. Olha lá. A pessoa lá, a culpada, tá lá atrás, ó. E as pessoas que estão ali na frente, não tem culpa nenhuma. Bárbaridade. Quer ver? Ari, vem cá. Foi a cozinheira, gente. Vamos mostrar, ó. Só pra você entender aqui, ó. Que levou Covid. Aqui tá a Ivete. Nessa partezinha da foto aqui. Isso. Cadê o Daniel? Eu nem consigo saber. O Daniel é esse aqui. Esse aqui, né? Tá aqui, ó. Ivete e Daniel. Nisso. Aí tem umas 30 pessoas na mesa. A cozinheira que transmitiu o Covid pra todo mundo tá aqui, ó. Você percebe que ela tá noção, assim, fácil comprar cozinheira, hein? Sim, ela que trouxe, né? Porque todo esse povo aqui, ó. Todo esse povo aqui tá são. Ninguém... O problema é a cozinheira. É a cozinheira que levou pra casa o Covid. Ficou mal, hein? Ah. Não. Por favor, Daniel. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Não faz eu pegar raiva de você. Não, nem eu. Não faça o mega ranço de você. Deixa ele. E quando eu pego ranço, já era. Não. Né, Judício? Eu também tô nervosa. Também tô nervosa. Não. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.